Hoje em dia começa com uma grande operação contra receptadores e celulares roubados em São Paulo. Mais de mil aparelhos foram apreendidos. A repórter Beatriz Casadei traz agora os detalhes desta ação na capital paulista. Não é isso, Beatriz? Bom dia pra você. Oi César, bom dia. As equipes aqui do DEI que cumprem 15 mandados de busca e apreensão e endereços na região central de São Paulo. A operação denominada Offline 2 tem como objetivo combater um esquema de receptação de celulares roubados. Até agora duas pessoas foram presas e centenas de celulares foram apreendidos, trazidos aqui pro DEI. A suspeita é que esses aparelhos eram enviados para serem vendidos em outros países. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia.